Oi meus rostinhos pesados, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser testando o makes da Belly Angel Eu nunca fiz uma maquiagem completa com a única marca Se fiz, não lembro, acho que só da Ruby Rose há muito tempo atrás E eu ganhei muitas makes de um seguidor que é um rostinho pesado O nome dele é Rafael E ele teve uma ideia de vir passar férias aqui em Maceió, Alagoas, onde eu moro Ele mora em São Paulo E ele resolveu me presentear Eu falei mais sobre isso no vídeo anterior Que foi a que eu mostrei todas as makes que ele me deu de presente E como ele me deu muita coisa da Belly Angel Eu resolvi testar tudo aqui com vocês Eu nunca usei, até porque eu nem tinha, né? Então já vai deixando o meu like aí Comenta aqui se algum desses produtos que eu vou usar você já usou Se você gostou, se você não gostou Porque vai ser primeiras impressões Eu não vou experimentar assim durante muito tempo Vai ser só aqui no momento eu vou falar se eu gostei ou não E agora sim, com a cara toda cagada Como não veio o produtinho de sobrancelha Eu vou usar esse mal, não vou fazer nada demais Eu vou usar qual cor aqui? Eu vou usar essa cor aqui, ó A mais escura Eita, tem uma pigmentação boa mesmo Eu queria muito conhecer esse produtinho aqui Porque a Duda, ela falou muito bem desse produto Eu vou deixar o link do canal da Duda Que é a Duda Fernandes Já tô dizendo a vocês que eu amei a pigmentação Espero que como sombra ela dê o mesmo resultado Pra começar eu vou usar o primer Porque eu sou muito chica, eu sou muito fina, querida Eu vou usar esse primerzinho aqui, ó Que ele vem dizendo primer facial hidratante Ele tem uma textura de gelatina Meio... Ele lembra aquele da Ruby, ó Só que ele é um pouco mais fluido Ele parece um gelzinho mesmo É normal, como eu coloco sempre os outros Ó, a textura dele Ele lembra a mesma textura daquele Fica veludado Só que ele é bem macininho do que o da Ruby Rose Ele não tem... Aquela textura mais densa do que o da Ruby Rose Ele é mais fluidozinho Então ele espalha melhor, né? E não mandou base a bichinha Ó, meu Deus, não mandou nenhum base Ó, Rafael Eu tenho essa amostra grátis aqui Que eu sou dessas Que eu ganhei lá da Lauzinha Mais Amor Eu vou testar ela Tem que dizer daqui, teste Vou testar, né, amiga? Vou tacar ela na minha cara, viado Eu vou prender meu cabelo Que eu sou muito desastrada Eu acho que essa 03 Ela ainda ficou clara Pra o meu tom de pele Não sei Vamos ver se ela oxida um pouquinho, né? Se ela oxidar Vai ficar legal Tá vendo? Ela tá dando uma oxidadazinha Ela não é mate não, viu? Eu vou esperar um pouquinho secar pra ver Até porque nós não temos pó Não vou não conseguir ficar Assim não Porque ele não seca Ele não seca E eu tô agoniada Desculpa Eu vou roubar aqui Com esse pózinho da Louis Ancy Bem pouquinho, minha gente Por favor Deixa eu fazer isso Pelo menos eu tô sendo sincera, né? Ela não seca, ó Dor da Belle Angel A gente vai testar tudo, viu, amiga? Fique logo ciente Eu vou pegar aqui Esse pincelzinho de contorno E vamos testar Ó, eu gostei da cor Ó Pro meu tom de pele Tá maravilhoso Deixa eu ver se tem numeração de cor Não, não tem não Acho que é só esse, viu? Não chega a ser tão quente Nem tão frio Ele lembrou o contorno da Louis Ancy Bicho, acho que eu tô cagando tudo aqui, viu? Desse trio aqui Iluminador blush e bronze Vou pegar esse blushzinho aqui, ó Bicho Como é pigmentado, Senhor, me socorre Menina, é muito pigmentado Viado mesmo que afilou Esse do trio Esse do trio Tá sabendo legal Esse daqui Do... Dessa duplinha Tem esse iluminador aqui Rosadinho Bem clarinho Bem clarinho E temos Que eu não peguei Falando Da Belle Angel Eu vou usar os dois Eu vou usar esse De um lado Vocês já sabem A potência desse iluminador Não, esse aqui eu vou usar no nariz Ó Você já conhece Daqui sabe que eu gosto muito Esse iluminador a gente tem que raspar bastante Ó Que ele é muito lindo Eu amo esse iluminador aqui Vocês sabem que eu amo Vou botar esse daqui Em um lado do rosto Com um pincel leque Vamos ver se ele... Iiiiiiii Belinha de amiga melhor Eu tô vendo nada Tu tá vendo Esse daqui Vai Bia, só Abra, ó Esse daqui Vamos ver se esse rola Bicha da mesma família Vê esse joio Ah, né Esse aqui tá mais Pigmentadozinho, ó Esse aqui tá um glow bem bonito Tá vendo Vou tacar ele com força Viado Agora Ó Vou dar uma chance Pro amiguinho, né Pro outro amiguinho Vou botar nesse Tirar o excesso aqui Bicha Essa É subviada Se eu não limpo esses pincéis Porque a gente é boazinha, né amiga Vou vir aqui, ó Bicha Continuo sem gostar Vem muito fraquinho Esse glow Não é uma coisa que se diga Ó, nossa Não é um produto razoável Nem amo Nenhum iluminador aqui Com esse pincel Que eu vou botar por cima Que eu vou botar por cima Que eu sou dessas Ó Olha a diferença Desse daqui Tá vendo Ó É maravilhoso Esse iluminador Olha a diferença Do glow agora Com esse daqui Agora Agora vamos para os olhos Né É de pele Acho que eu já testei tudo Pra começar nos olhos Eu vou botar esse primer aqui Que é um primer Para Contorno 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 dos olhos Que teste é isso Contorno dos olhos Dos olhos Mas eu acho que é um primer normal Vamos ver que cor é Ó É branquinho É igual aquele primerzinho Da Ruby Tá vendo Que todo mundo já conhece Até porque Embalagem parece muito Eu não tenho mais aqui Porque eu dei no sorteio Vou colocar normal Se dando batidinhas Vamos fazer um olho com primer E o olho sem primer Vamos para ver se essa sombra Pigmenta mesmo Enfim Vamos começar Eu tenho duas paletinhas aqui Para experimentar Eu tenho essa aqui Da Bichão Da 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 Beliante Né A gente tá falando da marca Beliante Esse modelo aqui Natural Beauty Crush Bicho Perfect Color Ai Ó Só vem esses dois tons aqui Mate E o resto é cintilante Então eu vou usar só Dessa paleta cintilante E o mate Eu vou usar da outra Que é essa sombra Só esfumada Eu vou fazer na ordem Eu vou vir com essa Essa e essa Vem aqui ó Esse é o lado Que tá com o primer Viu Ó Com o primer Tá bem pigmentado Viu mano Bicho Ó Ó Essa foi a pigmentação Dele com o primer Agora vamos colocar No outro lado Sem primer Sem o lado Com pó Pra ver se a pigmentação É a mesma Ó Eu tô achando Bem pigmentado também Viu E olha o que eu selei Com o pó Esse tinho Só pra botar no cantinho Aqui com essa outra Mais escura Ó Tá vendo como elas São bem pigmentadas Porque é sombra Em cima de sombra E ela pigmenta bem Ó Eu encosto Ela já fica Ah mulher Vou pegar esse tom Aqui ó De marrom também Tá vendo Vou colocar só No comecinho Aqui ó Cara É bem pigmentado Olha isso Arrasou a Belie Eu tô com dois cílios Aqui ó Da Belie Angel Eu vou escolher um Pra colocar Vou colocar esse aqui Que tem a referência Deixa eu ver a referência dele Será que temos referência Hum Não sei CL4 Deixa eu ver se é a mesma coisa Que esse Não É CL4 Esse Eu tenho essa aqui Da embalagem preta Que é a máscara Normal Né Essa embalagemzinha Aqui ó E tenho Essa outra aqui Que é mais chique Né Que Vem Abra mano Aquele passo Step 1 e 2 Né Que é a máscara Para cílios 2 em 1 Da Belie Angel Mas antes disso Eu vou fazer o que Um delineado gatinho Pra cagar a maquiagem Que eu tô achando pouco Esse aqui é o mate Da Belie Angel Vamos ver se ele é mate Mesmo Já caguei aqui ó Já caguei Quanto mais eu mexo Fica pior Eu vou tentar engrossar Tá igual Bicha que preservada é essa Bicha se tivesse igual Ou tivesse certo Vocês iam dizer Logo que eu fiz Deixa eu ver se eu conserto Aqui ó Que o rato parece que Rueu aqui Usar a máscara De um lado Essa E do outro Usar alta preta É o mesmo cheiro Da Datango Acho que deve ser O mesmo fabricante Ó A mesma consistência Da Datango Ele dá um efeito Essa máscara Ainda bem que eu ganhei Ela Não tá fazendo nada Tá vendo Ela só tá limpando Não dá volume Não faz nada Ó Tá vendo Nada 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 Vamos ver se quando ela Ficar mais velha Ela fica melhor Eu agora vou colocar Os cílios Olha Ele é bem naturalzinho Amei 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 Agora eu vou para o batom Eu tenho dois batons Tem que eu sou chique Eu tenho esse nudezinho aqui Deixa eu ver que cor é essa Só vem dizendo batom Tem cor não Tem a cor Não sei se é 06 Ou se é 90 Deve ser 06 E essa daqui é a cor Eu acho que seria batom Saiu só Atom Não sei que cor é essa também Não vem Ah Deixa eu ver Essa palhaçada Mulher Nem combina Arrasta fazendo isso Então meus ozinhos pesados Olha a make finalizada Eu amei Cada produto Desse que eu mostrei Vou dizer a vocês Só duas coisas Que não me agradaram aqui Que foi Esse do Aqui De iluminador E bronzão Achei esse bronzão Quando coloca no rosto Meio rosado Não é uma coisa que me atrai Mas pode ser que você goste E o iluminador Também dele aqui Eu achei bem fraquinho E outra coisa também Que eu não gostei Cadê ele? Foi esse rímel Essa máscara de cílios Aqui ó Da embalagem preta Eu não gostei Porque ele não faz nada Não adere cor Ele só pinteou E deixou molhado Ele não faz Não alonga Ele não deixa volume E eu não gostei Os cílios eu amei A base eu adorei Tirando o lado Que ela tem dizendo Que é mate Mas ela não é mate Tem que ser lá com pó E o resto dos produtos Meu amor Eu sou muito em love Porque olha Esse esfumado Olha essa pigmentação Eu amei o primer Amei tudo 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 Adorei experimentar Essas maquiagens Eu vou tentar trazer Uma make completa Só com Max Love Então já deixa aqui Bastante comentário Se você quer Uma make completa Com os produtinhos Da Max Love Ou da Abelha Rainha Que eu tenho também Bastante coisa da Abelha Rainha Um beijo enorme Na subacara de vocês Não esquece De deixar o like De se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no Instagram Que é Arroba Zunilima 30 Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau